bom dia senhor Alex estamos aqui na casa do amigo Alex esse cara que tem socorrido muitas vidas em pesqueira e que faz um longo tempo né Alex eu quero que você dê um bom dia aí para as pessoas é o Alex do Arcanjos e ele agora vai nos contar um resumo de como começou essa história né Alex de salvar pessoas de socorrer pessoas quando começou isso Alex bom dia Chico bom dia aos seus telespectadores certo Chico essa história começou quando eu era um estagiário ainda em Arco Verde né vi uma mãe aflita com criança queimada nos braços procurando um procurando o outro ia numa recepção todo mundo indicava um isso era no hospital isso era no hospital no regional o Gui de Marlos e procurava um procurava outro e ficava sem solução e vendo o sofrimento da mãe eu a gente no tempo muito emotivo né tudo novo novidade fui procurei ver o médico que tava em seu repouso e conversar com ele e quando conversou a gente viu ele não tava atendendo atendendo né tava em seu repouso e resolveu é dizer que não ia atender não sei o que a gente discutiu para lá então eu ainda fui impedido de estagiar e se eu quis terminar meus estágios tive que terminar aqui em pesqueira ou seja você viu a mãe aflita e você se envolveu no caso você é motivamente queria que o médico atendesse aquela criança né isso isso eu queria que desse uma solução porque a gente vê uma criança toda queimada né aqui a parte do tecido caindo aquela coisa e aquele sofrimento e fica jogando para um sem solução jogando para outro como sempre era aí como ouve com a gente principalmente criança que mexe com a gente a gente fica sensibilizado por ter os da gente também aí foi aí que começou a sua luta você disse poxa não é para ser assim a medicina tem que ser para servir as pessoas né eu sempre tive aquilo na minha cabeça que o que a gente quer para a gente como a gente quer ser atendido a gente tem que atender a gente tem que ter aquele lado mais humano mais humanístico e foi isso que foi mexendo comigo e e você inventou esse negócio de socorrer pessoas foi aí foi quando chegou os quatro rapazes meus colegas chegaram para mim encontraram para mim dar uma força para a gente poder colocar isso no tempo eles se formavam e só colocava um diploma embaixo do braço não tinha oportunidade em lugar nenhum aí foi onde surgiu a ideia eu entrei na ideia cai de cabeça e a gente foi que ano era isso mais ou menos sabe lembra foi dois mil e treze dois mil e três três e treze então já tá aí com sete anos de batalha né vamos fazer oito isso vai fazer oito anos agora é Alex e você nesse negócio você ganhava dinheiro você ganhava dinheiro para fazer esse trabalho não 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 ganhava dinheiro não sempre coloquei com intuito de não de ganhar dinheiro porque eu tinha meu trabalho tinha meu emprego de lá eu tinha meu salário que podia me sustentar e como muitas vezes também desse salário que eu tive já sustentei sustentava o grupamento investia no grupamento foi feito assim por força de vontade por coração mesmo por alma que eu sempre tive isso comigo eu disse assim pronto se a gente vai vai botar aí a partir do momento que eu assumi como chefe com chefe no grupamento eu disse pronto a partir desse momento a gente vai fazer e eu sempre fiz todos meus atendimentos sempre foi coração uma responsabilidade muito grande né Alex porque lidar com vidas as pessoas aonde você chegou logo no início você não tinha medo de errar as pessoas cobravam muito de você como é que era qual foi a a sua experiência mais pesada logo no início nesse trabalho tão bonito pronto o primeiro atendimento da gente foi uma pessoa que ela foi a óbito é assim o medo eu sempre tive e tenho até hoje todo atendimento que eu vou fazer eu sempre tenho medo eu não vou dizer você que não tenho medo não só que eu procuro fazer o correto fazer o correto fazer minhas orações deixar aquele medo me queimar até um certo momento e depois liberar adrenalina e cuidar daquela pessoa eu vejo já muitas imagens no seu face no face dos arcanjos né de socorro de treinamento você também dava treinamento Alex para as pessoas sim a gente dá o treinamento as pessoas que entram né no grupamento e como demos treinamento a muitos integrantes que já participaram aqui e hoje graças a Deus com esse treinamento que foi dado a eles eles adaptaram ao que já tinha e conseguiu seus trabalhos empregos em caruaru sanharó arco verde quer dizer que por aqui por esse seu trabalho com a sua simplicidade essa vontade de servir essa vontade de socorrer as pessoas você conseguiu treinar pessoas também também não chegou a diplomar porque você não tem a licença para isso né você já tem a sua própria licença mas você deixou pessoas preparadas para seguir a vida trabalhando em outras cidades não é isso graças a Deus tem muitos profissionais aí que saíram daqui gente estamos aqui conversando com Alex e vou passar a conta do pix dele para vocês é o 775 da Caixa Econômica tá é da Caixa Econômica 003 com e a conta é 1681 barra 0 quem quiser ajudar os arcanjos porque agora ele está sem carro sem ambulância mas com a mesma vontade de servir e com o mesmo grupo ele a esposa a família e alguns amigos que são também solidários como ele Alex vamos continuar nossa conversa eu gostaria de saber que tá todo mundo querendo saber Alex são coisas interessantes eu vi você uma vez atender só na minha na frente da minha residência eu acho que umas três vezes um cidadão que adoecia de repente e tal e se passava mal e antes que o como é que chama é os meninos do solicitassem do Samu chegassem você já estava lá e você já estava com uma casinha no seu e já era naquele seu carrinho fechado ainda que você perdeu a gente vai falar sobre o incêndio do carro vai falar sobre esse caso da ambulância que você perdeu e vamos falar aqui com o povo de pesqueira eu estava querendo saber de você qual foi o primeiro socorro que você fez uma mulher que veio a óbito já pensou a sua cabeça como ficou cara fala pra gente aí a vez que você se emocionou mais além desse primeiro momento você lembra uma coisa aí ou são muitas né tem bastante assim a vez que eu me emocionei mais foi a vez que a gente salvou uma criança lá no prado né a criança ela tem uns problemas pós-partos e foi e ela tava se sufocando sem oxigenação e foi no momento do parto isso não 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 ele a criança já tinha tido para só que a criança ela é especial assim ficou com probleminhas ou sofreu pós-parto é entendido e ela tem uma aparelhagem em casa ela tinha muitos problemas e a gente chegou lá sim e quando a gente conseguiu chegar lá o menino tava se sufocando e sem poder respirar sem oxigenação é você chegar com oxigênio eu cheguei aí a gente como a criança tava se sufocando tava com o próprio a essas coisas a gente chegou lá e foi fazer as massagens de taponagem se colocou no braço vez todo o procedimento e nesse tempo a gente eu pedi o oxigênio e tinha uma pessoa que ainda tava em processo de de avaliação probatório não sim o seu grupo então eu comecei a fazer respiração boca a boca na criança da residência até a gente chegar na pediatria do hospital ainda não tinha o quer dizer você dividiu o fogo que Deus lhe deu com essa criança essa criança está viva tá viva que coisa maravilhosa você conhece a criança conhecemos a mãe o pai até permite é o filho de juninho do cachorro quente que bacana são histórias como essa que fazem o grupo arcanjo ser história em pesqueira e quem quiser ajudar é ligar para o pix né mandar um um dinheirinho aí para o pix para o nosso amigo Alex voltar às atividades porque pesqueira precisa uma força a mais em pesqueira da saúde é importantíssimo minha gente eu já vi esse cara debaixo de caminhão socorrendo moto eu vi muita coisa viu eu tô eu moro eu nasci de criar daqui nessa cidade eu tenho visto muita coisa mas eu nunca tinha visto tanta coisa perfeita e bem feita para essas pessoas voluntárias é você o pessoal do esporte se eu for citar aqui aí socorrendo as crianças né do do das drogas e tudo aí nós temos o Luciano nós temos aquele outro que tira e você poxa tira o cara da linha entre a vida e a morte então eu acho que seu trabalho é muito importante e a gente tem que ajudar mesmo então vamos lá é o sete sete cinco operação zero zero três e a conta dezesseis oitenta e um barra zero o pidão sou eu viu eu disse para você que o pidão era eu então Alex eu eu desejo muito que você volte a esse trabalho agora vamos falar uma coisa Alex você ficou muito triste quando você qual foi a maior tristeza sua foi quando você perdeu o seu carro naquele incêndio esse ano ou foi esse ano né ou foi quando você perdeu a ambulância que tava ali concedida para trabalhar e salvar as pessoas os dois serviam né os dois seriam conte aí um pouquinho disso quanto acidente do veículo eu não fiquei tão triste porque assim Deus me deu uma segunda oportunidade porque no caso que aconteceu como foi é se fosse a gente teria morrer mas Deus usou a mão divina dele protegeu a gente eu fiquei triste mas com com a procura que eu tive para resolver uma situação de um documento que tava inválido venceu a cedência e fui ver aquilo para mim foi como se fosse uma facada mostrando que qual a importância de todos esses anos e de todo o serviço que aconteceu qual a valia que tinha esse serviço que foi praticamente como se você quase entrou em estresse né no negócio desse o cara fica é decepcionado é a verdade essa né a verdade foi fiquei muito decepcionado pelo que aconteceu assim agora vamos voltar para a a ambulância rapaz a ambulância você tava com ela legalizadazinha é a prefeitura tinha ali concedido tal aí entra novo governo você você ficou meio temendo que fosse deixar a ambulância com você ou não ou você tava tranquilo porque era uma coisa que você já tava um bom trabalho as pessoas estavam vendo pesqueira tava vendo isso as pessoas estavam vendo isso eu acredito que o próprio governo municipal atual agora eu acho que ele também já viu socorro na terra dele ali na no mimoso né o próprio nosso amigo aqui cacique marto gente muito boa esse pessoal para mim é tudo gente boa sabe agora sim administrativamente tem que bater um pouquinho também porque eu acho que você socorreu gente até nessa serrinha no já muitas muitas pessoas já socorreu muita gente acidente de moto é gente doente gente tentando suicida lá todos 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 os socorros já fizemos já já chegou em momento de suicídio muitos já fiz negociação e tudo muitos você já apagou até fogo né você é o cara faz tudo né você também é é treinado em em incêndio esse negócio como é que chama aí também a gente eu sou treinado em incêndio sou combatente em incêndio sou guarda-vidas é desastre que é um curso que eu fiz do ebrec eu tenho a capacitação a grade de bombeiro todinha que bacana rapaz eu vi você também socorrendo jogadores eu vi o face de você eu dei uma olhadinha antes de vir pra cá né ela me fala aí como foi esse negócio da ambulância você tava com aquela ambulância na mão e se hoje o governo chegar para vocês olha alex a gente vai te devolver a ambulância para tu trabalhar do mesmo jeito e tu fica aí a manutenção a gente faz a gasolina a gente cede faz esse socorro vamos botar você já que você não pode abranger essa cidade toda que são muitos municípios vamos botar você só para o município de um distrito de papagaio que é longe a gente não tem condição de estar lá direto e você vai estar lá ou então aqui na vila de simples ou o mimoso ou o mutuca você aceitaria você você que você não tem para salvar pessoas a gente não tem partido não é verdade eu aceitaria aceitava sim como a gente já já falou que basta sentar conversar e a gente negociar e ver como é que vai ser feito isso que a gente voltaria normalmente porque assim a sua sede é de servir é a gente costuma e eu também costumo dizer eu tenho esse 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 slogan comigo e sempre disse isso que o nosso grupamento ele não é só o o grupamento arcanjo ele é parte integrante de pesqueira ele e como eu sempre disse ele sempre foi de portas abertas ele faz parte da vizinhança entende a vizinhança faz parte do grupamento então tanto o poder legislativo como empresarial como o popular todos todos eles são o grupamento arcanjo e o grupo arcanjo o grupamento ele é maior do que eu ele é maior do que qualquer empresário é uma coisa que você vai deixar para outras pessoas continuarem né o seu sonho é esse o meu legado é esse quando eu montei ele quando a gente montou ele a visão da gente e não não só a visão de antes como a de agora a a visão da gente era de estruturar ele de fazer ele crescer é no nos procedimentos de de que de um corpo de bombeiro estou entendendo aumentar não aumentar crescer que ele ajudou no início rapaz você lembra assim as pessoas que ajudaram no início pelo menos cita aí pelo menos duas pessoas que lhe ajudaram no início dessa luta né aqui de pesqueira que eu sei que a pessoa sozinha não faz nada pronto os maiores que nos ajudaram foram seu Nilo Moraes Nilo Moraes hein Nilo Moraes seu Ademildo Miranda e Ademildo Miranda da Caixa seu Alberto contador seu Alberto contador foi esse pessoal que deu a força acreditou no seu trabalho acreditou no seu sonho isso sem conhecer só acreditaram e deram a força financeira e de apoio de logística de documentação né isso é hoje você está documentado você já pensou você poderia colocar isso em em Seró falar com o prefeito você poderia colocar isso em Alagoinha mas você está em pesqueira você é daqui de pesqueira mesmo não eu não sou daqui de pesqueira você é de onde eu nasci em São Bernardo do Campo São Paulo mas quando foi com 3 meses de idade vim morar aqui aí depois retornei para São Paulo com 16 anos voltei de novo e fiquei é verdade que quando você perdeu tudo aqui perdeu a ambulância perdeu o carro de incêndio você foi para São Paulo fazer outro curso para salvar a gente fui fui para São Paulo fui fazer congressos lá em São Paulo fui fazer cursos inclusive eu fui na academia do Barro Branco lá eu tive muitos cursos fiz muitos cursos por lá acompanhei muitos cursos até eu fiz um curso um curso lá de capacitação para atentantes suicidas com aquele Major Munhoz sim curso de anatomia fui por vários lugares falar em Major qual foi o Major que lhe deu maior apoio aqui na época se eu não me engano aquele Flávio né Lúcio Flávio ele era um cara que dava um apoio ao seu trabalho ou eu estou enganado não sei não assim ele sempre solicitava muito a gente ele sempre que estava nas ocorrências sempre solicitou muito a gente né assim então ele tinha confiança no seu trabalho tinha confiança agora um cara que sempre apoiou muito e sempre incentivou a gente sempre chamou a gente para participar sempre fez honrarias com a gente foi o Tenente Hamilton do tiro de guerra Tenente Hamilton é lhe ajudou muito ajudou bastante quer dizer todo esse pessoal que é treinado esse pessoal que entende de salvamento que entende de vida que entende de como lidar com as pessoas via que o seu trabalho é um trabalho real é um trabalho perfeito é um trabalho que salvou muita gente como essa criancinha que você falou aí eu gostaria que você contasse outra que você chegou e conseguiu salvar sem ser essa criancinha essa criancinha eu sei que você deu o fôlego para ela né pelo que você contou conta a tua história aí uma mulher grávida um cara que estava se suicidando não precisa dizer o nome não e você chegou e conseguiu convencer ele a não se suicidar essas coisas são muito interessantes logo no começo logo no começo dentro daquela parati a gente fez um parto de uma senhora descendo aquela descida do matador dentro daquela perto da parati a bichinha que incendiou nasceu um menino dentro dela nasceu um menino dentro dela foi o primeiro menino que você viu foi o primeiro menino e você não ficou nervoso nessa hora não não a gente procurou controlar a situação dando continuidade nesse segundo vídeo aqui ao vivo que a internet deu uma quedinha a gente vai saber de Alex aqui como foi que ele fez o parte dentro de uma parati num aperto daquele e o menino está vivo está vivo então conta pra gente aí como foi esse negócio a gente recebemos essa ligação por volta de uma e meia da manhã de madrugada de madrugada você saia de casa também de madrugada pra salvar a gente era 24 horas não tinha hora não não tinha hora não mas rapaz e não podia ser um assalto uma coisa você não tinha medo de nada você ia com fé eu sempre ia com fé e a gente sempre ia na realidade de resolver o problema de resolver o problema e a gente sabia também que como é algo desse jeito que a população sempre considera muito isso aí que você está dizendo está nascendo menino todo dia e a gente sabe que uma estrutura de uma prefeitura mesmo por mais potente que seja ela não tem condição de estar em todo lugar onde está nascendo menino e de repente se ligar para o hospital de madrugada vai dizer pega um táxi e venha né ou então pega uma lotação e venha aí liga para você você vai socorrer e vai fazer parte de madrugada no meio do tempo você é um cara de muita coragem você não vai para fazer o parto você vai para socorrer mas chega lá se tem o parto você faz né tem que fazer é então conta aí essa história continua aí que eu te atrapalhei aí a gente foi fez tudo tudo avaliação e vamos para o hospital agora que essa criança vai nascer já estava coroando a gente percebeu fez o toque tudo direitinho e como eu sempre assumi todos os riscos eu disse o que acontecer é responsabilidade minha certo mesmo os procedimentos que não eram de minha competência eu sabia fazer tendo cabimento para fazer eu sempre fiz e sempre deu certo e sempre deu certo graças a Deus 99% 99% graças a Deus graças a Deus né então é sinal que era um arcanjo mesmo estava servindo a população até agora não erramos e nem podemos errar porque o dia que errar aí você sabe que a penalidade vai ser dura verdade a gente não pode os erros as pessoas lembram sempre né e os acertos não minha gente quem quiser ajudar o grupo arcanjos a voltar a socorrer a socorrer acidentes a tudo que você imaginar de socorros até suicídios incêndio até incêndio antes de ter o corpo bombeiro ele ele submetia a apagar fogo a equipe dos arcanjos mas vejam bem apoio de festas né ali as grandes festas da cidade eu sempre vi vocês também dando grande apoio para socorro ali uma pessoa desmaia numa multidão uma coisa então quem quiser ajudar é só depositar qualquer quantia gente aí ó na conta dos arcanjos é o 775 aí operação agência 775 operação 0013 ou é 3? 003 e conta 1681 barra 0 no final eu vou botar esse número para vocês participarem gente eu estava analisando uma coisa aqui viu Alex eu vou dizer aqui para você diante de você se cada pesqueirense depositasse um real pelo PIX um real um real são sete mais de setenta mil habitantes já dava para comprar o carrinho para a gente trabalhar já dava um real minha gente eu estou pedindo um real mas quem puder dar dez cinco cinquenta cem eu estou igual o pastor aqui pedindo viu mas é para o bem da comunidade vai que a prefeitura não ceda mais um transporte para o homem trabalhar então a gente se unir a sociedade pesqueirense as pessoas que sempre foram servidas e as que não foram ainda o dia de hoje o dia de amanhã não nos pertence né então vamos ajudar agência 775 003 é a operação e a conta é 1681 barra zero quem não estiver vendo agora depois assistindo esse vídeo lembre que eu vou deixar o número vamos lá meu amigo Alex continuar a nossa conversa então você fez o parto essa criança está viva você não conhece ou conhece e fora isso a emoção foi grande né da mãe do pai de toda a família de um e tanto da manhã pegando para duas horas chegassem no hospital e encontrar o médico dormindo isso provavelmente estou dizendo que todo médico dorme não mas no plantão dá um soninho em dar e na realidade não teve obstetra não estava tendo obstetra no dia mas teve que ainda realocar e fazer a remoção dessa paciente a arco verde tá vendo você ainda levou ela para lá depois do parto isso e a criança também e a criança normal tranquilo a criança a gente limpamos a criança colocamos em cima da mãe e levamos a criança em cima da mãe até lá em arco verde na paratizinha que incendiou pois é isso minha gente ele perdeu a paratita foi a batida foi a batida foi a batida me perdoe minha irmã eu estava pensando que tinha incendiado a paratita foi só uma batida mas não incendiou não eu vi fogo não não era nela não era não eu estou exagerando aqui pensa num locutor exagerado mas a gente está aqui é para mostrar a situação e Alex hoje se encontra em casa trabalhando com a mente como sempre e um dia desse ele estava fazendo socorro aqui perto acho que ele queria bem carregar você queria carregar nos braços o paciente foi aqui perto ocorreu um o instinto de salvação é a solidariedade humana dele fez ele tentar se meter num socorro aqui perto como foi isso Alex eu vi isso nos whatsapp não precisa você contar muita coisa não você ouviu alguém veio chamar aqui então vieram chamar aqui como sempre vem né vieram chamar porque assim por mais que não só ontem a gente teve 8 chamadas aqui 8 chamadas aqui todo dia é isso é 2, 3, 4, 5, 6 a gente sempre tem 8 chamadas o que é que você diz quando esse povo vem chamar eu não vou eu estou sem carro eu estou sem ambulância não posso ir quando a pessoa vem me buscar de carro ainda vou igualmente esses dias veio um senhor me buscar de carro aqui eu fui corrigir uma medicação errada de uma senhora que estava com trombose uma criança que a mãe engasgou com leite entendi aí veio me buscar de carro se tiver um cara querendo se suicidar e vim ali chamar você vai lá conversar com ele eu vou sim a gente vai fazer o atendimento da mesma forma da mesma forma o de ontem o de ontem a senhora estava passando mal ali aí começou passando mal bem sudorese diabética hipertensa aí se ela demorasse mais um pouquinho ia entrar em choque podia dar um infarto é podia dar tudo isso aí peguei não tinha como fazer liguei para não é culpando os profissionais daqui não os profissionais daqui são ótimos profissionais os do SAMU liguei para a central de regulação em Caruaru a resposta que eu tive da médica de lá foi essa não tem uma ambulância aí da população que você possa chamar uma ambulância da aqui não tem não minha senhora pronto vamos fazer isso eu não sou médico não igual a senhora mas já que a senhora não pode ser dele mesmo sem ser médico eu vou fazer chamei um loteiro de Alagoinha que tinha ali ele se prontificou a gente colocou ela dentro da lotação que era uma besta e removemos até o hospital e acho que hoje a mulher esteja bem você não soube mas acredita que ela está bem né que bacana é o pessoal está chamando aqui Alex chama a esposa dele também é enfermeira não é isso é também é enfermeira também e todo mundo liga para cá pensando que ele ainda tem ambulância que ele ainda tem a paratizinha de ter menino dentro dela né a ambulançazinha passou por recriança né e nada disso ele tem mais mas a vontade continua e a gente pede aos pesquerenses que por gentileza preste atenção e ajudem ao arcanjo porque nós não estamos ajudando o Alex a gente está ajudando pesqueiro a gente está ajudando a classe mais pobre a classe mais humilde que não tem para onde ligar que tem o número do Alex que liga para aqui de madrugada para pedir um socorro então é isso minha gente eu gostaria de deixar o número aqui novamente olha a agência é 775 a operação é 003 e a conta é a 1681 barra 0 eu já estou com vontade de jogar esse número para ver se eu ganho se eu ganhar eu divido com você viu mas vamos lá Alex vamos levar mais a sério agora nossa palestra que eu gosto de brincar mesmo me perdoe é bom é bom eu sei que você não está bem com essa história toda olha você ficar em casa um cara ativo demais que nem você ver as pessoas pedindo socorro coisa eu não sei como você ainda não entrou no controlado meu amigo como é que você está seja sincero fale do seu coração agora o que é que você queria que pesqueira tivesse cada pessoa desse um real um real só já seria 70 mil reais já dava para comprar uma bolacazinha pelo menos não dava? dava sim olha para dizer a realidade bem bem a gente não está não a gente vai tentando se adaptar a situação e não entrar num impane impane não ficar em desespero o que eu acho que eu sempre falei e falei de outras vezes eu acho assim que se cada um quisesse se cada um tivesse força de vontade e desejasse igual eu falei de outras vezes não iria perder essa oportunidade que é o grupamento aqui igual tantas fábricas que foram perdidas você conhece outra cidade que teve esse agrupamento? tem Arco Verde Arco Verde tem é grande de lá é grande e tem forte apoio forte apoio forte apoio político forte apoio empresarial isso mas rapaz Stephanie Ferreira está participando aqui está dizendo vamos ajudar os arcanjos muito bem Stephanie obrigado compartilha aí o vídeo aí com os amigos que essa hora dia de domingo deve estar todo mundo na barragem porque a gente não tem piscina não tem praia né mas o pessoal dá uma fugirinha por 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 cito para tomar um então você que está vendo aí por gentileza compartilha com os amigos aí nos grupos depois eu vou compartilhar esse vídeo para todo mundo e para todo mundo cooperar com a agência 775 que é a caixa econômica a operação 003 e a conta 1681 barra 0 vamos ajudar o Alex a recuperar a sua dignidade de trabalho e a saúde e salvar pessoas qual o seu maior sonho Alex além disso olha meu meu maior sonho na real além desse aí meu maior sonho é poder voltar a trabalhar novamente até meu trabalho ter meu emprego novamente como eu tinha antes né porque eu sei o quão difícil tá porque tenho família tem e o quão difícil tá você tem filhos tem um menino tem um filho o quão difícil tá viver de bico você dá uma aula aqui dá uma aula ali sim sim igual esses dias eu tava dando aula pra um e atualmente ninguém tá se aglomerando pra aula né também tá se aglomerando a não ser que você comece a dar aulas da sua função pela internet é isso é a única opção né é a única opção né mas vai continue e assim o que eu desejo é isso desejo voltar a servir também com o grupamento porque como eu disse é logo no começo eu ajudei os meninos mas depois eu envolvi pra mim então o que é a coisa mais importante tantas brigas que eu comprei pra mim tantas dificuldades tantas atribuições para o grupamento tá aqui até até agora né é como teve né e presta a fazer oito anos com as costas fechadas sem poder 7 anos de trabalho é interessante você passou 7 carnavais se vindo salvando o bebo fora de hora tudo 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 enquanto o pessoal não segurava o bebo você tava só correndo ele pra ele não sufocar o vômito tiro, vacada, incêndio tudo tentante de homicida criança que ia se afogando na barragem lá em Baixa Grande você entrou também na barragem? também fui e tirei a criança graças a Deus graças a Deus então essas pessoas sabem o valor desse trabalho e pesqueira precisa reconhecer um pouco mais esse trabalho esse trabalho se não abrangesse todos os municípios pelo menos ficasse aqui na zona urbana né minha gente na zona urbana de plantão aqui na casa dele realmente onde funciona onde tem a garagem onde tem o telefone nem tudo daqui ele parte pra todo lugar pra você ver um lugar descoberto que é danado é o Viracopos já socorreu gente lá né ali no novo Baixa Grande já socorreu também Prado são pessoas desassistidas que eu sei que a saúde tem uma assistência grande e agora eu sei que cada distrito tem aí uma ambulância né que não tinha mas com tudo isso a gente tem uma o ser humano preparado é a coisa mais difícil olha o carro é besteira o carro é besteira minha gente o difícil é a gente ter a mão de obra e dessa forma né pra servir é você não tem interesse de ganhar dinheiro você quer trabalhar não não é com essa parte dos arcanjos eu não tenho interesse financeiro não você quer ter o seu trabalho e ter o tempo de servir é isso? os arcanjos independente sem mas os arcanjos rapaz se tiver um grande apoio aí da sociedade um grande apoio aí político um grande apoio aí das pessoas que foram servidas das que não foram ainda né que podem chegar a ser que Deus livre então eu acho que pesqueira merece um grupo como o seu eu quero lhe parabenizar e dizer que foi muito bom conversar com você e saber o que é que você tem assim como últimas palavras pra dar pra gente não puxar muito aqui e você dizer assim o que você sente o que você qual foi a sua maior decepção nesse seu trabalho que você já falou mas eu queria que você sintetizasse tudo aí porque eu acredito que é mão de obra qualificada e pessoas doadas assim que se dão né pra comunidade isso não é em toda cidade que tem aqui eu tava comentando com ele que nós temos aqui no esporte nós temos o Luciano nós temos o Edmauro nós temos o o professor de corridas que agora não me lembro o nome dele que ali do Prado gente muito boa que tem descoberto talentos rapaz que tem descoberto pessoas que tem tirado as pessoas do crime para a saúde e a o esporte e você tem tirado as pessoas da linha da morte cara da linha entre a vida e a morte você tem salvado pessoas eu acho que isso é muito interessante merece você já merece uma homenagem você já foi homenageado pela Câmara Municipal? não não ainda não 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 e confesso a você se fosse homenageado pela Câmara no dia que eles me entregassem essa homenagem se acontecesse isso eu iria entregar essa homenagem de volta à população do pesqueiro porque quem mais precisa é a população e eles já lhe ajudaram uma vez eu fiz uma entrevista com você parece que foi dentro da Câmara não foi? eu estou agora isso e era uma promessa que iam lhe ajudar lhe ajudaram naquela época? olha por quatro meses me ajudaram me ajudaram por quatro meses mas parece que depois entre eles mesmo decidiram não ajudar mais? decidiram não porque ia promover a fulano x que foi quem ah entendi é sempre essa guerrinha política essa picuinha essa picuinha tem destruído muitos lugares eu espero que essa picuinha não destrua pesqueira porque eu sei que nós temos pessoas grandes pessoas de pensamentos grandes e vão rever tudo isso sabe? eu acredito muito que a ambulância vai voltar para sua irmã e vai voltar toda revisadazinha com gasolina mensal com salariozinho já que você não está trabalhando tem tanto rapaz nessas prefeituras não sei a pesquisa mas tem tantos asponem por aí sabe? pessoas que não fazem nada em birôzinho sentado eu acho que o seu trabalho é brilhante eu quero lhe parabenizar e deixo agora a palavra com você para você se despeçar do povo aí e faça também não deixe só eu pedindo aqui não peça também aqui ó agência zero faz o pedido aí para o povo em primeiro lugar eu desejo que todos devido a esse momento que a gente está passando de muitas tristezas muitos populares pesquerentes e amigos que perdemos e outros morreram por causa natural também mas desejo que todos sejam felizes que Deus livre o mundo dessa pandemia e que seja feliz que a gente volte a servir a vocês a trabalhar para vocês novamente e a poder ajudar vocês a combater esse problema também e solucionar até os problemas de doenças que vocês têm a conta dos arcanjos é essa 00775 003 1651 um dígito zero é caixa econômica valeu por mês 10 centavos por dia dá 3 reais por mês 3 reais por mês a metade do ano 3 reais por mês nós temos 90 mil olha a ambulância é mais nova e mais bonita viu Alex Alex chega eu aqui agora eu agradeço a você eu agradeço a você aí por toda essa oportunidade por estar fazendo todo esse trabalho aí e por sempre ser o parceiro da gente e sempre estar ajudando a gente nessa caminhada aí eu é que lhe agradeço por todas as pessoas que você socorreu salvou e deu assistência coisa que eu não sei fazer não tenho vocação mas eu tenho uma grande admiração para as pessoas que são solidárias e que sabem servir então parabéns cara que Deus te abençoe e que essa pandemia passe para que a gente possa conversar mais de perto nós estamos aqui com um microfone aqui um fio da quase 15 metros de distância um do outro né forte abraço e um bom dia para todos os pesqueirenses e um bom domingo